Música A incorporação musicaleira de uma aula, salva de palmas! Uma das mais tradicionais corporações do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo! Uma salva de palmas aí pessoal, o corpo coreográfico e a banda de percussão vindo logo ao fundo E a baliza, é claro, a baliza! Regência do sempre competente, meu amigo de infância, Felipe Sangali Música 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 Música